Estou aqui no terreiro da famosa roça Bombaim, onde há os noveiros eternos cobrem e descobrem estes picos, estes montes. E você já cá está há muito tempo? Sim, sim. Como é que... Aqui vive cobra também, vive cobra mesmo, cobra, vive cobra aqui, cobra... Cobra preta? Há cobra preta aqui? Cobra anda no Tiquintal. Aí entra? Já mordou aqui, já pico alta? Não, não mordei mais, mas aqui quando vive cobra assim, fica por cima de casa, assim. Ela vai... Vem na varanda. Aí vem aqui a cobra? Sim, nessa varanda, a gente vive como assim nessa varanda. Aí ela vem. A gente vive cobra, a gente vive nessa varanda e cobra. Sim. Ora bem, estes são os antigos chalés dos brancos, não eram? É, sim. Os antigos chalés, porque as anzalas vão no outro lado. Você, quantos anos tem? Eu. Eu aqui tenho 25 anos. Sim, a sua idade. Sua idade completa. É 25 anos. 25 anos. Não, não é caso dizer não, tua idade própria. Ah, minha idade própria? Meio idade que eu tenho próprio é 53. 53 anos. Chama-se? Ojean Jesus. Ojean Jesus. O seu pai era branco, não é? Da roça? Pinheira. Pinheira. Da roça Pinheira. Foi para Portugal, morreu, nunca mais vivo. E a sua mãe? A minha mãe também é margarida. Mas era, era que é Tonga? Também é Tonga. De que? De Moçambique? Também é, também era Tonga, também vivia no Quidari. Mas era Tonga que é filha de quem? De Moçambicanos? É de Sambicano. É, por o lance o Marco. Por o lance o Marco. Então, uma coisa, você agora está aqui a trabalhar, acabou agora a capinagem, já viu, deixe de estar, acabou de capinar, já vem com o capim e traz uma fruta pão, não é? Para assar agora o almoço, não é? E quanto é que ganha aqui? Aqui é 500 contos. 500 contos, 500 contos, 500 dobras. São, quantos euros são? 25 euros. 25 euros, é pouquinho, não é? Não chega a pagar dívida. Não chega. Não chega a pagar dívida. É se eu for a dívida, papo, nós temos filhos, temos mulher, temos filha, tem, temos mulher, temos filha, tem. Esse vizinho, eu, esse vizinho, 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 eu, eu, o Jano, é o Jano de Jesus, aqui dentro do Bombainho, não recebe um preço que nem me jura. Não dá para nada. Não me jura para nada. Nada. E quando chega o pagamento, quando chega o fim de mês próprio, quando chega o próprio fim de mês, tipo, quando chega o fim de mês o pagamento próprio, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, é como antigamente, quase. Não tem nada, o nós aqui fica a mão seco, não é que recebe só 20 conto. Tem dia aqui, tem dia que não recebe só quando o dono, quando o próprio dono da roça, quando o dono de roça, quando vier o próprio, quando o roça vira para o Santo Mãe, quando ela vier, quando ela vier para aqui. Venha agora aqui connosco, nós, um momento, já e vou, é assim, indico-me lá então a sua senzala. Nós estamos a caminhar, estamos a deixar aqui as antigas instalações dos chalés dos empregados de mato, que trabalhavam aqui, que eram, havia o feitor geral, o feitor geral era que mandava aqui na, e o administrador, raramente, bom, tinha administrador, tinha o feitor geral e tinha os feitores nas várias dependências. Entramos aqui nesta zona da senzala, esta é a senzala aqui.